A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 24 de outubro de 2020, sábado, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxito Divina de hoje, vimos que algumas pessoas vieram trazer algumas notícias, as notícias da morte de alguns galileus a Jesus. Mas Jesus capta um intuito no coração daqueles que estavam trazendo esta notícia. Dizendo que aqueles galileus que Pilatos tinha matado e misturado o seu sangue com o dos sacrifícios, que aqueles galileus eram piores do que outras pessoas por terem morrido daquele jeito. Jesus diz que não. Ele diz assim, em versículo 3, Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. E Jesus ainda faz a pergunta, dos 18 que morreram quando a torre de Siloé caíram, se eles eram piores, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. Jesus está dizendo aqui a todos os seus discípulos e a todas as pessoas que estavam próximas de Jesus e àqueles que vieram trazer esta notícia. Não é porque as pessoas sofrem e não é porque as pessoas morrem numa morte terrível, violenta, que elas são mais pecadoras do que outras, mas que todas as pessoas precisam se converter. Jesus está dizendo que todos precisam se converter, porque senão todos irão morrer, irão morrer do mesmo jeito. No versículo 6, ainda Jesus conta uma parábola dizendo exatamente que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então o vinheteiro diz que já tinha três anos que ele ia procurar figo na figueira e nada encontrava. Disse para o seu servo, corta, porque ela está inutilizando a terra, está ocupando o lugar sem dar fruto nenhum, está inutilizando a terra, enquanto eu poderia plantar outra coisa nesta terra, como se Jesus estivesse dizendo assim. Ele, porém, respondeu, o servo Senhor, deixe a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto? Se não der, então tu a cortarás. Jesus está dizendo, então, para todos estes, que há necessidade de conversão, há necessidade de dar frutos a partir desta parábola, há necessidade, então, de fazer a vontade de Deus. Lembra que Jesus está vindo de uma sequência no Evangelho sobre o fim do mundo, de que as pessoas têm que estar preparadas para o fim do mundo, que elas precisam fazer a vontade de Deus e que o Filho do Homem voltará a qualquer momento e eles precisam estar preparados. Então, esta é a sequência. Aqueles que não se converterem, aqueles que não derem frutos, aqueles que não estiverem fazendo a vontade de Deus, esses, então, morrerão do mesmo jeito daqueles que morreram numa morte trágica. Vamos para a meditação. Jesus não está dizendo esta morte, a morte trágica, não no sentido de morte física, porque senão iria contradizer com os mártires. Os mártires fizeram a vontade de Deus e justamente por fazer a vontade de Deus não negar Jesus Cristo, eles normalmente tiveram uma morte trágica, mas Jesus está dizendo aqui da morte espiritual. vão arder no fogo do inferno. Quem não se converter irá arder no fogo do inferno. Podemos perguntar e nós? Nós, será que estamos julgando as pessoas porque achamos que umas são mais pecadores que outras quando elas morrem ou têm sofrimentos ou morrem tragicamente? Ou será que estamos achando que aquelas pessoas que têm condições boas, boas condições financeiras, são melhores espiritualmente do que outras porque elas não sofrem ou não têm uma morte trágica? O que Jesus está dizendo aqui é que não importa o tipo de morte, se sofre mais ou se sofre menos, o que importa é a conversão. Se nós não nos convertermos, nós morreremos do mesmo jeito. Nós teremos uma morte eterna e sabemos o inferno é sofrido, dolorido e será para sempre. Então a pergunta é, eu estou dando frutos na conversão? Eu estou me convertendo? Eu me converti? Estou no caminho de santidade ou não? E nesse momento da oração podemos rezar a Deus pedindo perdão porque quantas vezes tivemos prejuízos em relação às pessoas, preconceitos em relação às pessoas, principalmente aquelas que sofrem porque achamos que foi amado e suada por ti, Senhor, ou que achamos que somos melhores do que os outros, mas o que nós queremos ao Senhor é pedir perdão e misericórdia de nós, de nossa alma, que nos ajude, Senhor, neste processo de conversão, de voltar à vida contigo, à intimidade contigo, à amizade contigo e dar frutos desta amizade, frutos de conversão, frutos de mudança de mentalidade, frutos de amor para com os nossos irmãos e para contigo, Senhor. Nós te pedimos a tua ajuda, a sua intervenção, a graça do teu Espírito Santo para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dos homens e de ti. Amém. Quero convidar você para deixar no chat o seu comentário, a sua meditação, se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar este vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.